O bagulho é o seguinte, invadiram meu quarto e eu vou descobrir quem foi Mano, destruíram um monte de coisa minha, bagunçaram tudo, zoaram toda a minha cama Rasgaram um monte de blusa minha, tipo, destruíram meu quarto, tipo, vandalizaram meu quarto Eles, tipo, quebraram tudo, tá ligado? Um monte de coisa Olha isso aqui, rapaziada, juro, o Coronado chegou aqui agora e falou, mano, que é isso? Eu não sei de nada? Juro Eu tô nem sabendo o que tá acontecendo Mano, eu juro que eu vou descobrir, mano, arrancaram todas minhas roupas, rasgaram minhas blusas Olha isso Elton, preciso das imagens das câmeras de noite, de domingo e de sábado Subindo pro meu quarto, todos que tiver a passagem subindo pro meu quarto, eu quero que você me entregue Você que fez isso no meu quarto, tá assistindo esse vídeo? Se prepara, mano Aqui você tá ferrado, tá? Tem mais dois Você tem que se inspirar? Não sei Entraram, entraram Ó, entraram Os outros dois que não tinham nada a ver também com a pilantra, que não tinham nada a ver com o bagunça, né? A bagunçou tudo também Mano, eles pegaram o tipo de verdade mesmo Mano, umas blusas que eu tenho o maior sentimento Pegaram minha placa de 100 mil espíritos e que eu já ganhei ela faz mais de quatro anos, mano Eu tenho tipo, aquilo é um mérito muito Marco pra mim, tá ligado? Olha o... Ele tirou a máscara Hoje, rapaziada, eu vou entrar na câmera de segurança aqui da minha casa pra ver, mano, quem invadiu o meu quarto, tá ligado? Mano, hoje a gente tá numa missão muito, muito, muito pesada Porque invadiram o meu quarto, rapaziada, igual vocês viram aí no vídeo anterior E, mano, rasgaram várias blusas minhas e eu nem sei se pegaram coisas minhas pessoais no meu quarto E nesse vídeo de hoje, rapaziada, eu vou entrar na câmera de segurança e vou realmente descobrir quem entrou no meu quarto e estragou minhas coisas, tá ligado? Coronado, é agora, pai Mano, eu acho que foi o Renan Eu vou entrar aqui na... Eu acho que foi o Renan e a Dani, porque o Gui falou no vídeo anterior, mano, que foi uma menina E a Dani, ó, já até vazou Mano, é agora, pai É agora Eu passei a missão pra Paulinha Paulinha, conseguiu? Consegui Mentira Sério? Tá aí o pessoal do James, pode ir ali Já tá aí, James? Já Nossa Paulinha do céu Então você já sabe quem é, então, Roy Você já viu quem é? Não, já, mas eu não vou ficar falando Depois eu vou sair com o Cagueta Mas aí é X9 No último vídeo a Paulinha saiu como X9 e ela não quer mais ser X9 Mas ela que pegou a câmera de segurança Você viu? Eu vi É isso aí Você pegou aquela câmera de segurança que tá no meu quarto também? Peguei, lógico Tá ligado, né? Rapaziada Tá aqui, então Todo mundo que invadiu o meu quarto A gente vai descobrir agora Mano Já tá aqui separado aqui no computador Aqui, ó Câmera de segurança Hunter Mano Bora? Bora É isso, rapaziada Vamos ver Bom, gente Estamos aqui, então, com as câmeras de segurança aqui E agora Nesse exato momento A gente vai descobrir Quem é a pessoa que invadiu o meu quarto E por que ela fez isso Tá ligado? Bora Saindo Sala fralha Tá lá Na direita Tá de máscara mesmo Os caras tá de máscara, pai Vieta Minha irmã Ah, mano Então eu não acredito que é o Vini É o Vini ali, ó A roupica do bicho Uma grelhíssima É a mesma blusa O Gui, né? É a mesma blusa que eu tenho do Vini, mano Você deu uma blusa para ele? Eu pedi desculpa para o cara E dei uma blusa nova Porque ele rasgou minha blusa E ele rasgou a minha Nossa, eu pedi o desculpa e ele fez isso aí? Nossa Ah, eu ia tomar um coro de novo E tem mais dois Mas o que é isso do PA? Não sei Eu não sei com quem que ele anda Para conhecer Deve ser amigo da minha irmã Por isso que ele conseguiu entrar É o Vini mesmo, mano É o Vini mesmo Ó, é a mesma regata que eu dei para ele É de coração mesmo Eu acho que eu me tiro Ah, amor Depois de acabar com o meu guarda-boa Ah, mesmo? Você é bom, gente Obrigada, cara Vê o que é? Regadinha? Aí, gatinha, você não comprou uma branca? Caraca, eu comprei uma branca Então Aí eu fui lá Eu vou comprar uma pretinha Que da boche É, minha, minha Mano, vocês viram? É a mesma regata Agora os outros caras, eu não sei Mano Então foi por isso que eles conseguiram Entrar Entrar, mano Minha irmã que liberou Não, mas foi uma filha pilanda também Ó, rapaziada Olha a câmera de segurança que tem lá no meu quarto Mano Mano, essa câmera aqui Foi a melhor coisa que eu fiz Eu ia ter colocado essa câmera no meu quarto Léo, por que você tem câmera de segurança no seu quarto? Gente Depois que o Renato Entrou no meu quarto Roubou meu cofre E o seu tênis Roubou meu tênis Mano, a melhor coisa que eu fiz sim Foi que eu ia ter colocado essa câmera no meu quarto Entraram, entraram Ó, entrada Caramba, mano Que caralho Que caralho Que caralho Não Não! Eles acharam que ia te encontrar e dele arrendeu você! Poxa! É verdade! Eles entrou na cautela devagarzinho! E eles saibam ver se eu tava no banheiro ou alguma coisa e começaram a zoar meu quarto, ó! Mas seu irmão gravando tudo essa na fralha! Meu irmão tá gravando tudo! Será que esse bicho já deve sair lá no carro dele? Ou é dela, né? Que ela tá gravando! Ó os caras! Não! Agora eu só vou ver esse desastre, mano! Olha! Nossa! Bichão mortal, cara! Mano! Mano! Os caras estão arregaçando com os dedos, velho! Olha isso aqui! Nossa! Olha! Olha! O Vini! Ele tirou a máscara! Tá usando ela! Esse moleque aqui é o Arthur, mano! Esse moleque aqui, ó! É! Ah não! Isso aí foi pilantragem! Não! Isso aí é muito pilantragem! Vini! Vini dentus! Você não sabe com quem você tá mexendo, pai! E ele? Você não tá ligado! Ele aceitou, desculpa! Ele aceitou, mano! Ele aceitou, mano! Eu falei, mano! Ele é de verdade! Eu falei, mano! É novinho esse tênis! Se ele zoasse esse tênis, ele vai ver! Olha, cheirando! É novo! Tá com um papelzinho dentro! É novinho esse tênis! Ah, tá! Se ele zoasse esse tênis! Eu quero ver, rapaziada! Se ele pegou alguma coisa minha! Algum tênis! Porque eu vi que ele rasgou algumas blusas! É por isso que ele rasgou, então! Porque ele tinha rasgado a dele! Nossa! Mas ele foi hard, hein! Ah! Olha lá! Nossa! Essa blusa é do meu conjunto! O Adur rasgou também! Então, o Adur... Olha o que fez o Adur! Aí, foi na hora que ele pendurou na lâmpada, ó! O Adur, o Zanella e o Vini! Por quê? O que os caras tem a ver também? Não, parece que... Agora é errado! Agora é errado! Mano, eu vou pegar um por um, rapaziada! Guarda o que eu tô falando! Eu vou pegar um por um! O que você tem? Ah! De soco? De soco! Mano! Olha eles pegando mais blusa minha, rapaziada! Aí! Olha o seu conjunto lá de casal! Esse aí é o conjunto meio da Nath! Ah, tá bom! Vamos puxar! Olha aí a sua irmã, velho! Olha aí! Nossa! A minha irmã também! Quatro pessoas eu vou pegar! Mano! O primeiro é pegar a minha irmã, depois o Adur, depois o Zanella e depois o Vini! Marca o que eu tô falando, rapaziada! Mano, marca o que eu tô falando de verdade! Olha que moleque idiota! Olha a cara do Zanella! Mano, de verdade mesmo! Acabaram o quarto em um minuto! Mano! Acabaram o bagulho! Acabaram o quarto inteiro! E? Deixa que eu posso acordar! E aí ele foi doido! Eu achei que ele tinha medo do C! Eu achei que ele não tá com medo! Não! Depois que eu pedi desculpa! Eu pedi desculpa, rapaziada! Por causa que vocês ficam falando! É! Coitado dele! Coitado dele! Eu pedi desculpa! Dei uma brecha! Olha o que ele tá fazendo! Mano! Nossa! Ele pegou uma placa de um milhão! Ele pegou uma placa de um milhão! Nossa! Ele ia falando! Não! Ele não é nem louco de mexer nas minhas coisas! Ele tirou minha placa de um milhão! Mano! Ah não! Ele pegou uma outra placa também! De cem? De cem mil? Oxi! O que eles tão fazendo? Tô bugando, hein? É pra isso, né? Nossa! Olha os caras! Nossa! Mano! 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 Você é mancada! Quando pega minha placa de jadeira no final fica bravo! Mano! Tem uma geladeira lá fora! Que lá é mais de boa! Mas é do meu quarto! Mano! É minhas coisas! Mano! Você não sabe o que o Vini acabou de arrumar pra cabeça! Mano! Ele não sabe, né mano? Ele foi quilâmetro! Não! Ele não sabe o que ele fez, né? Eu achei quilâmetro! Eu acho que ele tá levando a brincadeira! E ele não sabe o que ele disse! Olha o meu boné! Se ele soubesse a raiva que eu tenho nos meus bonées! Que amassa! Olha lá o chapeuzinho! Mano! Eu não gosto que pegue as minhas coisas, mano! O meu boné! Vamos buscar! Esse cara vai vir muito, mano! Nossa! Mano! O que eu vou fazer com a placa? Posso pegar a placa! Eu não reaparei se a placa tá no seu quarto! Você reparou? Não! Será que eu vou levar a placa? Tá cheio com a roupa de volta! Eu vi mesmo que não tava em cima da cama! O que? A placa? É! Não! A placa não tá em cima da cama! A placa! Ele só tirou pra zoar, mano! Ele colocou de volta pra zoar! Olha a bola da Ferrari, mano! Os caras zoando! Essa bola é minha de enfeite, rapaziada! Eu nem me chuto ela! Me chuto! É sério! O Renato me engana! Essa bola é o maior cara, mano! Olha! O cara bateu o balãozinho! Olha o tanto de tênis! Por isso que minha cama tá toda suja! Olha o tanto de tênis que eles deixaram em cima da cama! Não é? O que aconteceu? O Gui! O Gui entra bem na hora! Ah! O Gui tava falando a verdade! O Gui falou a verdade, rapaziada! Deixa eu botar isso aqui! Olha o todo mundo correndo! O Gui ficou com medo? A gente não quer ser! Olha lá a Rosadela! Ele ia atacar o tênis mesmo! Caramba, velho! Olha o Gui olhando! Ah, o out que ele mandou no grupo! Fiz a caminha com essa JBL aí desse tamanho! E o povo vazou? Pela sacada? Será? É! Não entendi pra onde que eles foram! Acho que eles saíram por aqui, ó! Eles saíram pelo... Ah, não! Voltaram! Ué! Ele pegou uma placa de 100 mil? Ele pegou uma placa de 100 mil! Mas será que ele vai levar agora? Tá levando! Ah, mentira! Eu não vou jogar na árvore, não! Lá no meu bagulho de chum tá suja, velho! Não, agora... Que caramba! O Gui falou a verdade! O Gui falou a verdade! E os caras vazou! Ah, não! Foi pilar! Ah, não! Pilantragem pra caramba! Juro! 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 Foi muita pilantragem! Você vai fazer o quê? Ó, o salafral indo embora, ó! Masano! 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 Foi embora! Se ele levou minha placa de 100 mil? Mano! Eles pegaram tipo, de verdade mesmo! Umas blusas que eu tenho um maior sentimento! Pegaram minha placa de 100 mil espíritos! Que eu já ganhei ela faz mais de 4 anos mano! Eu tenho tipo... É um mérito muito marco pra mim, tá ligado? Tipo... Ele foi embora com a placa? Eu acho que sim mano! Ele foi embora com ela! Paulinha, eu já vi aqui! Vou nessa, tá? Tá! Tá! Não falei nada hein! Tá bom! Paulinha é X9 aí rapaziada! Mano! Agora uma coisa que eu não tinha percebido! Se ele levou minha placa de 100 mil ou não, tá ligado? Mano! Se ele levou minha placa de 100 mil... Olha! Vai ter uma vingança! Tão gigante! Mano! Eu não vou... Eu não vou nem quebrar ele! Eu vou fazer a maior trollagem da minha vida com ele! Juro! Mano! Mano! Não tá lá véi! Não dá? Não! Não tá mano! E eu nem percebi! Ó! Nossa! Não tá mesmo! Não tá mano! Juro! E agora? Ah não! Agora ele vai ver! Juro mano! Juro! Os caras olha aí! Olha com a Kika! Depende do nada do bagulho! Você vai fazer o que? Ó! De verdade pra vocês rapaziada! Eu ainda não pensei o que eu vou fazer! Porque eu tô mano! Com a raiva! A flor da pele! Tá ligado? Mas o que eu vou fazer é o seguinte! Eu vou me vingar de um por um! Um por um! Os quatro! Tá ferrado na minha mão! E quando se trata de trollagem! Eu já enterrei! Mano! Um carro! Com uma pá escavadeira! Tá ligado? Sim! Tipo assim! Eu não medo esforço! Mano! O Renato! Ele já destruiu meu chevet! Capotou! Eu peguei a... A moto de trilha dele! E pulei na piscina com ela rapaziada! Eu já mano! Quando é pra trollar! Esses moleques eles não estão sabendo! Eles não estão entendendo! Eles não estão entendendo! O jeito que eu vou me vingar deles! Mano! Eu juro! Eu não sei nem se eu posso pegar tão pesado! Até porque... O único maior de idade ali eu acho que é o Vini! Tá ligado? Então... O resto é meio que criança ainda! Eu acho que o Janela tem 18 já! Não tem? Não sei! Acho que o Janela tem 18! Tenho certeza que tem 18! Mano! Mas eu vou me vingar... Pesado mano! A minha irmã vai ser a primeira! Eu já sei onde que a bicha tá! Lá na casa da minha mãe! Mano! Eu já sei o que eu vou fazer! Com a minha irmã! O que? Eu tive uma ideia agora mano! O que? Eu vou pegar uma bexigona! Essa bexiga aqui ó! Eu vou pegar... Esse bexigão aqui! E eu vou colocar... Mano! Um 5 iogurte vencido aqui dentro! Ai! E eu vou esperar ela dormir! Na hora que ela dormir! Eu vou estourar esse aqui na cara dela! Na cama dela! Nossa! Com ela dormindo! O iogurte vencido é triste hein! É triste! É azedo! Não! É triste! Vai ser... Eu poderia jogar água pra ser legal! Ia ser legal! Mas eu quero o iogurte azedo! Eu vou... Caçar hoje... Nos mercados! Onde que deve ter iogurte azedo! Ou... O bagulho azedo! Ou... Mano! Alguma coisa nojenta eu vou fazer! Põe o iogurte no sol! Sei lá! Deixa fermentar! Deixa fermentar! Mano! Deixa a ideia de trollagem aqui nesse vídeo rapaziada! Mano! Pra me vingar! Porque eu já pensei também se eu não conseguir achar iogurte azedo! Eu colocar água! Ovo! Deixar um dia inteiro essa bexiga no sol! Nossa! Ah não! Daí... Nem aguenta o cheiro pra fazer trollagem! Deixar uma bexiga inteira! Mano! Já pensou? Fazer um bom... Um ajuntado de coisa nojenta dentro dessa bexiga! Deixar um dia inteiro lá no sol! E... Chegar depois e... Estourar! Leticia! Você se prepara! Você se prepara! E os moleque! Eu sei que o... Eu sei que o... Que o Adur e o... E os Anel eles gravam com o João Caetano! Vai ter que... Mano! Eu vou botar um bagulho muito louco! Nem que eu vou na casa do João Caetano! Tá ligado? Pega eles de surpresa lá! Que eles nunca vão imaginar! Sim! Rapaziada! Grava tudo isso que eu tô falando! Mano! Deixa ideias aí no comentário! Pesado! Pesado! Mano! Bagulho pra mim tipo... Pra eles nunca mais querem mexer comigo de novo! Tá ligado? Porque isso aqui que eles fizeram... Não tem preço que pague! Essas boas aqui ó! Era tipo... Era muito massa! Tá ligado? Era sentimental! Mano! Você já até me vira usando ela! Essa aqui com certeza que eu gostava dela pra caramba! Essa aqui eu só usava com a Nath! Tipo... Vocês não me viram gravando tanto com essa blusa! Porque eu ficava tipo... Em casa com a Nath! Tá ligado? Essa aqui vocês já me viram gravar bastante! Essa aqui é a outra metade! Outra metade! E... E a placa! E a placa! E a placa! Eu tenho que resgatar a placa! Deve estar com o Vini! Que ele foi embora com ela! Mas demorou pai! É isso! Se ele quer jogar... Agora você aguenta Vini! Você tá ferrado a minha mão! Demorou pai? Vou deixando esse vídeo por aqui rapaziada! Lembrando mano! Deixa muito like! Deixe nos comentários aí! O que a gente vai fazer com eles! Porque agora... Tudo que eu vou fazer... Eu não quero que vocês fiquem comentando! Ah! Coitado do Vini! Coitado do Vini! O cacete pai! Juro! 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 Ah! Mas você rasgou a placa dele no shopping! Ele entrou dentro do meu quarto! Rasgou minhas roupas aqui! E levou minha placa de 100 mil! Se fosse a sua placa! O que você iria fazer? Não é um bagulho pesado? Então ele mexeu com o cara errado! Gente! Eu vou deixando de me lembrar! Se você gostou deixa o like! É nóis ali! Eu falei e fui!